Omnestante e santa é vim, ora até o nome. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nesse dia 25 de novembro, a Igreja celebra uma das mártires mais célebres do início do cristianismo, Santa Catarina de Alexandria. Graças a esta santa que o Brasil tem um estado chamado Santa Catarina, é a padroeira deste estado. Conta-nos a história que ela nasceu no século IV. Era filha do rei Costos de Alexandria. Era uma mulher muito culta e bela, inigualável. Ninguém era tão culto e tão belo quanto Santa Catarina. Ela se converte ao cristianismo ainda muito jovem, tornando-se uma fervorosa cristã. Porém, ainda trazia dentro de si muitas coisas para ser purificada, porque ela dizia, eu só me casarei com um pretendente tão belo e tão culto quanto eu. De fato, essas exigências feitas por Santa Catarina impossibilitavam o seu casamento. Até que um emitão lhe disse, será a Virgem Maria que te dará o esposo tão sonhado. Ela se colocando em oração, pedindo à Virgem que a ajudasse. Uma vez ela teve uma aparição de Nossa Senhora. Nossa Senhora apareceu com o menino Jesus radiante em seus braços. E ela pergunta a Santa Catarina, você gostou dele? E ela diz, sim, muito, é muito lindo o menino Jesus. E daí Nossa Senhora olha para o menino Jesus e pergunta, você gostou dela? E o menino responde, não, ela é muito feia. Essa aparição tão intrigante levou com que Santa Catarina voltasse a procurar o emitão e contasse a ele tudo o que ela tinha visto e aquilo que Jesus havia dito. E o emitão lhe fala que o que Jesus viu nela foi a falta de virtudes da sua alma. A sua alma precisava se tornar bela para ser digna de tão belo e tão sábio esposo que é Cristo. De fato, ela começou um verdadeiro caminho de conversão buscando a humildade e a verdade da sua alma, sem deixar de lado todo o conhecimento que ela trazia. Então Nossa Senhora novamente lhe aparece, lhe coloca dois anéis em seu dedo, significando o matrimônio espiritual de Santa Catarina com o Divino Mestre Jesus Cristo. O imperador desta época era Maximino, um grande perseguidor dos cristãos. E ele se apaixonou pela jovem Catarina. Ele era casado, mas estava disposto a se divorciar para casar com a jovem Catarina. Porém Catarina, com toda a coragem, com toda a sabedoria, falou para ele de toda a imoralidade da perseguição dos cristãos e também de toda a inutilidade dos deuses pagãos, o que irritou profundamente o imperador. Então ele chamou 50 sábios para poder dialogar com Santa Catarina e convencê-la dos deuses pagãos. Então os 50 sábios, não podendo vencer a sabedoria de Catarina, se convertem ao cristianismo. Também a imperatriz, ouvindo aquilo que Santa Catarina tinha a dizer, se converte ao cristianismo. Furioso, o rei manda matar a todos, inclusive a própria esposa. Porém, ele não permite que mate Catarina, ainda não. Ele mandou torturá-la com rodas equipadas com lâminas cortantes e ferros pontiagudos. Com os olhos voltados para o Senhor, com toda a confiança no seu divino esposo, ela faz o sinal da cruz, desmontando-se na sua frente milagrosamente o seu objeto de tortura. Isso levou com que o imperador ficasse transtornado, porém estava cegado de ódio e manda decapitá-la, e ela entrega a sua vida a Jesus Cristo, manifestando assim a sua fé inabalável em Jesus, seu esposo. No lugar onde aconteceu o seu martírio, muitas pessoas alcançaram graças pela intercessão de Santa Catarina. E muitas pessoas também a invocam como padroeira dos estudantes, dos filósofos e de todas as pessoas estudiosas. Então, nesse dia, vamos rezar para que o Senhor nos dê força, para também nós buscarmos em nossa vida as virtudes que tornam a nossa alma bela na presença de Deus. Que o Senhor possa olhar para nós vendo as virtudes, a exemplo de Santa Catarina, e possa também reconhecer a sua beleza em nós, e assim possamos dar testemunho do seu amor aonde quer que estejamos. Senhor Jesus, nós te louvamos pelo belo testemunho de Santa Catarina de Alexandria. Pedimos, Senhor, ela que é padroeira dos estudantes, filósofos, para que todos estes, Senhor, sejam iluminados pela verdade. Não permita, Senhor Jesus, que a cegueira do pecado impeça aqueles que se dedicam ao estudo a encontrar a verdade. Não permita também, Senhor, que as ideologias tão presentes no mundo de hoje possam, Senhor, serem mais fortes do que a verdade. Não permita, Senhor, que aqueles que se dedicam aos estudos possam ser enganados por elas. Pedimos pela intercessão de Santa Catarina que o Senhor coloque em nossas almas toda a beleza das virtudes. E assim, Senhor, vamos glorificar o teu santo nome em todos os momentos da nossa vida. Muito obrigado, Senhor, e ajudai-nos a darmos testemunho da nossa fé. O Senhor esteja convosco, ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Santa Catarina de Alexandria, rogai por nós.